Foi suspenso pela quinta vez o julgamento de Mauro Janeni, acusado de matar Maria Estela Pacheco há 14 anos. O adiamento é resultado de mais uma manobra da defesa. A juíza anunciou a suspensão do júri popular. Nós fomos surpreendidos ontem à noite, por volta das 19h, quando o Supremo Tribunal Federal suspendeu a sessão de hoje. O julgamento foi adiado pela quinta vez consecutiva. O advogado de defesa do réu entrou como aliminar no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão. O STF concedeu o pedido. Na pronúncia, ele confirmou a pronúncia do juiz. Posteriormente, chamado para compor o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu o agravo instrumental que o doutor Mauro Viotto pedia, pelo não conhecimento da pronúncia. E, posteriormente, eu dei uma decisão dizendo que a testemunha que mora em Portugal não deveria ser... os gastos deveriam ser arcados pelo doutor Mauro Viotto. Além disso, o advogado de defesa do réu, doutor Mauro Viotto, encaminhou também um atestado médico, dizendo que ele não poderia participar do julgamento no júri popular por problemas de saúde. Ele está afastado das atividades por quatro meses. Maria Estela Pacheco foi encontrada morta no dia 14 de outubro de 2000. O corpo dela estava no pátio deste edifício, que fica no centro de Londrina. Ela foi vista na última vez entrando com um namorado, o agropecuarista Mauro Janelli. Ele teria dado depoimentos contraditórios à polícia. Primeiro, falou que a mulher teria cometido suicídio e depois que ela teria caído enquanto eles brincavam perto da sacada. Ele também é acusado por porte de maconha e adulteração do local do crime. Os laudos da polícia afirmam que Maria Estela Pacheco já estava morta quando foi jogada do prédio. Um dos peritos responsáveis pelo laudo afirma que a vítima teria sim sido jogada da sacada do prédio. Havia evidências que ela já estava morta quando foi jogada do apartamento. A filha da vítima que aguardava o julgamento estava inconsolável. A família de Maria Estela Pacheco afirma que vai continuar. É hora de se repensar esse modelo de direito, esse modelo de justiça nesse país. Não é possível que uma pessoa se utilize dos recursos do direito para poder ficar impune dentro da nossa sociedade. O julgamento do agropecuarista Mauro Janelli não tem data para acontecer. Vai ocorrer a anulidade da pronúncia e aí tem que ser prolatada a outra e posteriormente a gente vai ver os passos seguintes. Se não houver recurso, marco o júri. Se houver, não marco o júri. Mas ainda é cedo para se falar na prescrição deste processo, que deve acontecer só em 2022. Legenda Adriana Zanotto